Música Solta a matéria pra nós, pode cortar pra cá, deixa aí Lucas, corta pra cá, põe a matéria pra nós lá ó Mais um adolescente envolvido no crime, né, infelizmente, no crime de tráfico de drogas, pode soltar Para muitos, varejão, lugar de se comprar, hortifruti, onde você encontra aí tudo muito fresco, né Durante a noite, infelizmente, acaba sendo o ponto de tráfico de drogas Por isso que a Guarda Civil de Piracicaba tá intensificando o patrulhamento Vou conversar com o Girão pra saber o que foi a sua ocorrência Girão, boa noite, mais uma ocorrência aí da Guarda Civil de Piracicaba, viatura 07 Dessa vez, infelizmente, em um local atípico, né Quer dizer, num lugar onde se faz o varejão aí, acontecendo tráfico de drogas Sim, ali pela Avenida Tales Castanho de Andrade, um varejão em uma área de lazer O indivíduo na esquina ficou assustado ao ver a viatura, a gente resolveu abordar Foi localizado com ele R$ 40,00 em dinheiro Indagado, o mesmo indicou um local onde estava escondendo um saquinho plástico Contendo 20 porções de maconha Segundo ele, estaria na venda R$ 5,00 cada porção Foi conduzido ao plantão policial Ele já tinha passagem, já, Girão? Já tinha uma passagem no tráfico de entorpecência Nesse caso, mais uma vez, o menor envolvido? Sim, mais uma vez, um adolescente envolvido aí Foi conduzido ao plantão e foi feito o BO de ato infracional barra tráfico E ele é liberado para a responsável A continuação da guarda vai ser intensificada justamente em área verde Para garantir, né, a população de bem aí O transe normal das áreas e aproveitando aí do lazer, né? Sim, como aqui depender da guarda, a gente vai intensificar o patrulhamento Nesses pontos críticos E qualquer denúncia que a população tiver, um 5.3, um 9.9 A gente vai estar sempre averiguando a disposição da população Quem que participou da ocorrência? GC Girão, Tenrique e Eli Gomes Eli Gomes, Tenrique e GC Girão Trabalhando todos os dias nas ruas de Piracicaba Trazendo aí o resultado, né? Olha, a guarda civil de Piracicaba Eu acho que o governo de estado O governo de estado deveria apoiar a guarda Porque o que a guarda faz O que a guarda está fazendo Não é só que não Eu tenho outros grupos que eu acompanho Santa Bárbara, Americana Aliás, abraço aí para todas as guardas da cidade Santa Bárbara, Americana, Campinas O resultado que dá no combate ao crime O combate feito pela guarda dessas cidades É resultado de excelência Pena que São Pedro não tem, né? Não dá a mesma estrutura para a guarda Santa Maria é a mesma coisa Que essas cidades pequenas deviam dar estrutura para a guarda Não dá para garantir aí Com três viaturas da PM Garantir o policiamento Numa cidade como São Pedro Então parabéns para a guarda Vamos dar mais Mais motivação à guarda civil Principalmente a nossa guarda civil de Piracicaba Com mais equipamentos, mais viaturas Ampliar o canil, por exemplo É isso que a gente espera Olha o resultado aí Ah, mas puxa E a quantidade que ele pegou? Põe no balanço É a semana inteira Prendendo drogas É a semana inteira No combate à droga Droga que podia estar aí Com seu filho Com a sua filha Parabéns à guarda civil Jetsu 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 Jetsu